O... Vocês tem um real? Não, obrigada. Não tem? Não tem um real? Não, não. Ó, pega o seguinte, ó. Toma 20 aqui. Vai tomar um café lá. Toma. Pode tomar? Você não tem um real? Tá na crise. Você por quê? Recebeu o auxílio, foi isso? Tem o quê? Caralho. Opa. Opa. Não, só. Deixa eu te falar, moço. Toda humildade do mundo mesmo. Você tem um real? Rapaz, eu não tenho não, hein? Não tenho um real? Não tenho, velho. Caralho. Um realzinho você não tem? Não tenho. Tá na crise da porra. Não recebeu o auxílio, foi isso? Tá. Ô, garçom. Cadê o rapaz aqui? Faz favor. Mundo, vai acabar mesmo, hein, bicho? Pois não? É, o rapaz aqui falou que não tem um real pra comer. Pega, não, vou pagar o almoço dele lá. Pega a maquininha de cartão, ó. Pega a maquininha? Opa. Como é que você sai pra comer e não tem um real, caralho? Você tá louco? Passa lá pra mim, não deve por lá. Tá. Pode passar no débito lá. Deixa eu passar. Pode trazer a maquininha que eu vou colocar seca, tá vendo que confia em todo mundo. Como é que você sai pra comer na rua e não tem um real, caralho? Você tá doido, velho? O caralho ia botar você pra lavar os pratos, caralho. Não tem pra mim comer. Ah, então você tá mentindo pra mim. Não, mentira pra você. Não vou pagar porra nenhum. Não, ele tem dinheiro, ô, ô, bigode. Não, deixa. Ah, rapaz. Você falou que não tinha dinheiro, caralho. Você é bicho mentiroso da... Pô, tomar que deu a dor de barriga. Ah. Não tem. Não tem um real. Não tem. Ô, o mundão vai acabar mesmo, hein, filha? Toma vinte, ó. Vai tomar um café ali. Não, não, obrigado. Você não tem um real? Não, não tenho real. Mas toma vinte. Não, posso ficar. Ali embaixo tem um cafezinho, vai lá. Toma lá. Não, não, obrigada. Certeza? Certeza. É vinte? Toma cem, vai. Toma cem. Toma cem. Acho que cabe na calçada, né? Não, é muito grande. É grande? É, eu queria colocar na calçada ali embaixo. Beleza, mano? Você tem um real? Sim. Valeu, obrigado. Boa tarde, desculpa atrapalhar. Queria saber se eu poderia aceitar dois reais. Irmão, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas você poderia aceitar dois reais? Não. Não, o senhor não. Obrigado. Boa tarde. Não, obrigado. Não? Não. Opa. Está bem? Bom. Vou fazer uma pergunta. Tem carro do ano aí? Que ano você tem? 2020, né? Está em 2020. É, mas como é que funciona para já comprar já? Zero para ele? É lógico, você compra carro usado. Onde é? Onde eu vejo? Está atrapalhando vocês aí? Não, não, não. Desculpa, viu? É que eu vou num casamento, eu vou dar de padrinho. Não, pô. Fica só, ó. Cuidizinho ali, para ele entrar aí, senhor. Cozinho? Cuid. Ah, tá. Será que o pessoal, vou dar de presente de padrinho, né? Vou ser padrinho. Aí, de boa. Pô, para ele entrar lá, olha o carrinho lá. Obrigado. 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 Edu. Essa fila aqui é do Itaú? É. Essa fila inteira é do Itaú? Só. Caralho, velho. Ah, eu vou vir outro dia. Mas para cliente cinco estrelas, assim, com muito dinheiro na conta também é? É. Ah, então eu vou ir outro dia, mano. Não, sai fora. Surpreso para pegar essa fila. Sai, maluco. É maluco. Vou falar que lá embaixo está sem esquema todo lugar para ele. Meu dinheiro. Dinheiro é de verdade também. Mentira. Você me dá um abraço por cem reais? Mentira. Se eu te der cem reais, você me dá um abraço? Não. Interesseira. Oi. Você me dá um abraço? Não. Não, não, sai. Abraço não, né? Dinheirinho? Não tem um real? Não tem. Ei, mundão, vai acabar, mano. Toma vinte aqui, ó. Tomar um cafezinho para você? Quero não, obrigado. Quanto que é um desse aí? É que eu vendo a porçãozinha de quatro, três é dez. Quatro? Três copos é dez, caprichado. Você vende quatro, é isso? Um copinho. Ah, tá. Conequinha, não é um copinho não. Não é de com essa não. Eu pensei que você vende quatro. Não, vende quatro não. Vende quatro. Vende quatro. Quanto boto? Aí, filho. O que? Abençoe você, tá? Não, não, não. Bom dia. Segura aqui pra mim, rapidinho. Boa, tá aí. Quatro reais. Não é porção do Brasil. Obrigado, cara. Deus abençoe. Valeu, é nóis. Não, não é porçãozinha, rapaz. Ah, é esse aqui? É, é. Você é mal ladrão, né? Eu tô mais de seu bagunção. Você me dá isso aqui, velho. Moço, tudo bem? Desculpa te parar. Só te fazer uma pergunta. Você tem um real, cara? Não é por aí, cara? Não tem um real? Nossa, o Brasil vai acabar mesmo, né, velho? Faz o seguinte, ó. Tô a vintão. Vai tomar um real. Vai tomar um real. Pô, que não tem um real. Não tem um real. Tô a vinte, pô. Aí você vai ter. Se alguém perguntar. Caralho, bifão, hein, mano? Da hora. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Desculpa, atrapalha a sua refeição, que eu sei que o bagulho é sagrado. Você tem um real, mano? Eu não tenho, velho. Oi? Eu não tenho. Você não tem um real? Só que eu não tiro o contato, velho. Tá mundão, vai acabar mesmo. Ô, cadê o menino daqui? Chega aí, rapidinho. Tá aqui, pai. Os caras não têm um real, velho. Você tá louco. Com a dele aqui. Quanto que deu o almoço aí? Não, não, pode. Não, não. Você não tem um real? Com a dele lá. Manda um refrigerante pra ele lá. Pode mandar, pode mandar. Aí eu não faço questão. Se você não tem um refrigerante, eu vou pegar um refrigerante pra eu achar aqui. Aí eu pego uma coca pra você aí. Ah, cara de fome da porra. Não, fica com Deus aí, valeu. A coisa tá embaçada, né? Ó. Peguei isso aqui, ó. Tá bom? Bate aí. Deus abençoe, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma